Essa é a sua tela de administração de bancos de dados MySQL. Aqui, você vai poder criar o seu banco de dados e gerenciar todos os dados contidos nele. Se por acaso você é um programador ou vai utilizar uma ferramenta que precise de um banco de dados, você precisa ativar primeiro essa função e criar um banco de dados previamente no seu painel de controle Hostnet. No meu caso aqui por padrão, nenhum banco de dados foi criado ainda. Eu vou criá-lo clicando sobre o botão adicionar. Aqui ele vai sugerir o nome do banco de dados, esse nome não é alterável, o nome do banco é aula em vídeo, o nome do usuário é aula em vídeo, normalmente é o núcleo do seu domínio. Vou colocar uma senha e vou confirmar essa senha. Automaticamente, depois de clicar em criar banco de dados, o seu banco será criado e todas as informações básicas configuradas pelo servidor. Agora, na parte de baixo, você tem um banco. Caso você queira apagar esse banco, clique sobre esse botão e ele será enviado para a lixeira. Clique sobre esse botão para verificar todas as conexões relativas a esse banco, como por exemplo, o endereço de acesso para a ferramenta administrativa, o endereço do servidor de e-mail no modo protegido e no modo livre. Nesse ícone você vai configurar o nível de segurança do seu banco de dados, se ele vai ficar no modo protegido ou no modo livre. Leia as informações aqui da lateral para maiores esclarecimentos. Nesse ícone você vai poder modificar a senha do seu banco de dados e, no último, você vai fazer a solicitação de um backup. Caso você queira administrar o banco de dados utilizando a ferramenta MySQL, basta clicar sobre esse link e você vai ser solicitado o nome do usuário e a senha. você pode ver o nome do usuário aqui ó, Aula em vídeo é o nome do meu usuário e a senha foi aquela que eu digitei na hora de criar o banco. Clicando em login, você vai ser desviado para o phpMyAdmin e aqui você vai poder gerenciar as suas tabelas. Zum? fogo fogo do fogo